Se miúda você me mata Eu vou falar aqui quando vou me morrer depois vou voltar para ti Se você me chota aqui, agora te vejo que falo para ti Que te amo Tu diz que eu não te corto, eu vou ser mesmo corto, eu vou te ver Quando digo que é o motivo da minha vida E você dorme Se miúda você me mata Eu andar me discomanda Me leva nessa viagem Me cola na tua bagagem Se miúda você me mata Eu andar me discomanda Me leva nessa viagem Me cola na tua bagagem Me descontrolas quando passas Me ver com o arroz até parece que vês em massa Este tipo de gata que aqui não se casa Nunca vi algo tão valioso numa praça Por ti vou me mudar por teu gueto Não quero saber se beco Não sou falso como treto Olha como bate o peito Mexeste com meus guileto Vou te meter um papo reto Não sei se sei qual é feito Nosso amor da calavera Nosso amor da calavera Não sei se selOU Você vive no momento Você vive no mundo Você vive no momento Você vive no momento Você vive no momento Eu amo